Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da missa e nem um pouco preocupado Veja como o Johnny chega aqui pra te matar, nenor Esse é verdadeiro, se fizer uma tatuagem na sua barriga, quer dizer, eu tenho que ter Veja como o Johnny chega aqui pra te matar, nenor Eu tenho um ponteiro, um pico do sapato em bom, então desculpa Maravilha do céu, você vai tudo devagar Esse é de meu mano que eu chego pra chamar, nenor Deixa de ficar parada, veja como o Johnny chega na improvisada Aí, agora não filha, no teu pescoço parece até o Dona Teu lá dos Tartaruganídea Bagulho é muito sério e eu não choro Bom que não tem pescoço que tu nunca vai sofrer de ter esse colo Vai, vai ali, vai ali, vai ali, vai ali Vai, vai ali, vai ali Vai, vai ali, vai ali Vai, vai ali, vai ali Vai ali, vai ali, vai ali Vai ali, vai ali, vai ali Vai ali, vai ali, vai ali E você, você vai se fuder Cê sabe mano que agora na rima eu vou te bater Cê sabe mano que eu vou fazendo frio Agora mano eu vou fazer pra te destruir E pro meu mano eu trago que você é um vacilão Eu disparo pra te subir Você é uma carne esquecida três dias no todo Puta que pariu Adorou meu mano eu arrimou aí que vale Cê sabe como o bicho falou que eu sou sem pescoço Adorou meu mano eu vou desenvolver Agora na rima meu mano você não tá vendo Aí vai queima que voar Eu bora uma bola na rima não adianta de tentar Cê fala de tartaruga lixa Eu bora a rima bate Cê sabe que eu faço gosto de moro Você que não combate Eu vou fazer ele de matar o bota seu pilote Mata ele pra já Mata ele! Mata ele Inferотивário Vem com o cara de um animal de barrigado! Ai! 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 Claro que eu provar que você não gosta! É tartaruga! Isso aí meu negócio é pelote da tartaruga! Ninguém gosta! Sabe que é o táxi agora a mano sabe que você é o calaço! Sabe que eu faço preço 9 e tem estresse! Você diz com seu cabelo e é lá que não aparece! Pô, você sabe que eu vou ter que te gastar! Eu faço peso 9 e vou ter que te humilhar! Você sabe que você tem muito dente Eu vou fazer uma rima amada, você não é competente Porque você é burro, não liga para o táxi O dente dele é amarão Dá um sorrido, parece um pote de táxi Bom, não pode se gastar Agora nós rima levaram o time, né? O W é zero, não posso de permiso Tranquilidade, mano, agora eu analiso Porque você rima, só tá curtindo a brisa Você é o meu fã, que tatuou na sua camisa Porra, porque ficou no forno foi você Puta que pariu Vem, vem geral, vem Bota ele, bota ele, bota ele Se você falou de ponto de táxi Que vai ser muita treta E o táxi pra você é três, seu tapão Mãe uma carreta Só é me diga, não é coisa de improvisação Aí, tu falou que eu tenho muito dente Veja no cristalimão, me usa a gente Porque você sabe que você tá fudido Se tu tivesse apontado o dente Que eu tinha, o tempo que eu já tinha explodido Você vai ter um pote de táxi Argumento, você pode parecer com ele Mas eu tenho a metade do fã e do conhecimento Dita, tá... Mãe uma carreta Mãe uma carreta E aí a outra MC de ônibus MC de ônibus M evece sambar em um cristalim dele MC motor Vem com ele Marela em um ciclo Chame, para confirmar MCGN, Jorge Adin.